A prótese de mama não levanta e não corrige nenhuma mama com flacidez. Nesses casos, além da cirurgia da prótese, da implantação dessa prótese, é necessária retirada de pele. O que acontece é que muitas vezes a paciente chega procurando pela cirurgia de prótese para que seja corrigida alguma flacidez. Em alguns casos, quando a flacidez é muito discreta, a implantação dessa prótese pode disfarçar a flacidez com o preenchimento dessa mama. Mas se o volume escolhido é um volume muito maior, essa prótese é mais pesada e a pele não tem uma condição de sustentação muito boa, essa mama pode evoluir com uma flacidez maior com o passar dos anos.